Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você as melhores dicas de trade pra você ganhar coins no Ultimate Team E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o lucro insano que a gente teve de ontem pra hoje Mano, lembra que no vídeo de ontem eu falei que quinta-feira seria uma boa janela de compra? Mano, não foi boa, foi ótima, foi excelente, foi extraordinária Porque às 15 horas a EA mandou um conteúdo simplesmente sensacional pra gente que faz trade Então deu pra lucrar muita, muita grana rapaziada Eu vou mostrar tudo isso pra você A gente vai falar sobre a oscilação do mercado O mercado subiu bastante A gente vai fazer toda a análise do mercado e traçar aí planos para os próximos dias Beleza? Pra você que é novo por aqui, tá conhecendo o nosso trabalho agora Seja bem-vindo, aproveita aí pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Antes de falarmos do conteúdo que a EA mandou lá nas 15 horas Rapaziada, eu quero mostrar pra vocês aqui O pessoal me mandou várias mensagens dos lucros que eles tiveram E eu gostaria de compartilhar com você Tá começando aqui o Guilherme Já tem um tempo que tá no grupo com a gente aí Cancelão da massa por 8, por 9 Nossa, mano, sensacional Quepa por 5 mil Lucro insano aí com quepa da massa Mano, é muito lucro Com o Hernandes O cara lucrou insanamente E ainda tem mais Calma que ainda tem mais Aí ele falou ali que teve paciência E trade, mano É muito isso É muito estratégia Vai muito de você ter paciência Ó, Carvajal por 36 João Moutinho 5,5 O que mais que tem ali? Vamos ver Ah, João Moutinho Ó, o tanto de João Moutinho Marcelo 6,700 Sensacional Muito bom Muito bom Mais Cancelo Parou Mais Cancelo ali Nossa, Cancelo por 10k 8,500 Boateng por Nossa, tá bom, mano Tá bom, tá bom, tá bom Gabriel Paulista por 3,500 E por aí vai Beleza? Tem mais um brother aqui Que mandou mais resultados ali, ó Manda andar 3,700 Deve ter comprado, mano Bem baratinho Bem baratinho mesmo Apagou ali 2,700 700 aí de lucro em cada um Cadê esse daqui, né? Ah, tem que passar pra cá, ó Lucro no Tadik Lucro no... Foi praticamente o investimento dele O que que aconteceu, rapaziada? Na data de hoje, de manhã A gente teve o vazamento de códigos Então, com esses códigos A gente sabia que teríamos aí Novos DMEs Então, eu fechei os grupos no Whatsapp na hora E troquei uma ideia com a rapaziada Passei algumas dicas Passei ali, tipo, de repente O que que poderia valorizar, tá? Além das dicas que eu já havia passado ontem Então, tipo, mano Ficou muito mastigado Eu imaginava que a gente iria lucrar tanto hoje Não Não imaginava Eu imaginava que a gente iria lucrar muito Muito amanhã, tá? Hoje Eu achei que ia dar bom Mas nem tanto E aí A Iezinha Nos abençoou Ó, ó isso aqui, mano Ó Tirrier Passei ontem Ontem ou hoje Passei Acho que passei ontem, né? Pra rapaziada É... Pra rapaziada poder comprar Né? Tipo Deu pra comprar por 20 mil hoje Ó Comprou por 20 Vendeu por 32 Mano É muito lucro, mano Não tem como, cara Não tem como Ó Gabriel Paulista aqui Aquele trade massivo, né? Pra quem, tipo Pra quem tem poucas coins, né? Igual Pô, mano Aqui tinha Tipo Ele ganhou Né? Ele fez 20k Só com esse Tradezinho básico Pô, Lázaro 20k é pouco? Mano Depende Talvez o cara Tá começando agora E ele Tá meio perdido O cara ainda vai se achar No trade, beleza? Então a gente tem pessoas Que, pô Que ganhou 20 mil A gente tem pessoas Que ganhou 300 mil Nessa brincadeira A gente tem pessoas Que lucrou 600 mil Nessa brincadeira Beleza? Muito importante Isso daí Ó Gabrielzinho aqui também Né? Deu bom Outros trades ali Mano Praticamente Todos os trades Hoje Deu muito Muito bom Ó Vendeu mais aqui Ó Nossa, mano 35k, viado Deu muito bom Será que o lucro foi bom? 40k Meu Deus Que absurdo A gente vai falar Sobre essas cartas aqui O Alex O Alex, né? Ó Comprados A 18,5 Obrigado pela dica Fiz 1 milhão De lucro Só com esse trade Caralho, mano Eu vou usar isso daqui Na miniatura Tá? O nome da miniatura Vai ser 1 milhão De coins Só com esse trade Rapaziada Eu vou vender Cara, eu devo fazer Até domingo Devo fazer mais ou menos Uns 4 milhões Tá? Aqui já foi por causa Dos grandes confrontos Beleza? Ah, vamos ver Mais um aqui Ó, acho que esse aqui É o do Alex, mano Não tenho certeza Ai, caramba Ele mandou um áudio, né? Acho que ele mandou um áudio aqui Mas ele não consegui mandar os prints Mas tá agradecendo ali E aí a gente vai Ó, aqui o Kolarov Ó, Kolarov Quero cadê? Ó, mais um lá Comprado 1.423, 200 Kolarov também deu bom Comprei a 1.800 Vende a 2.400 É isso aí, rapaziada Bom, mostrando esse lucro pra vocês Tá, rapaziada? Não é pra se gabar, tá? Não é pra ostentar É pra motivar vocês A também colar com a gente Beleza? Se você não faz parte Dos nossos grupos no WhatsApp Aproveita aí Link está na descrição Só vamos Agora sim Dá uma respirada aqui Vamos falar aí Dos novos DMEs Que tivemos aí Na data de hoje Eu vou colocar aqui Somente os novos Então tivemos aí É... Grandes confrontos Que a gente já sabia Porém, um grande confronto Que dá um mega pacote Cara, tinha tempo Que a EA não mandava Um grande confronto Que era decente Quase sempre Os grandes confrontos Dão uma premiação Muito ruim E dessa vez Ela mandou um muito bom Tá? É... Team of the week upgrade Já tem, ó Muito tempo Que a... Já era pra ter saído Esse team of the week upgrade Tá? Tipo, então você vai trocar Um elenco aqui Eu não sei qual que é Acho que é 8-4 8-4 8-3 8-3 Você vai trocar Um elenco 8-3 Por um informe É caro? É muito caro Porque tipo A chance de você Tomar prejuízo É... 99% Não vou te falar 100% Mas 99% De você tomar prejuízo Nesse DME É isso aí Quando eu vi Que esse DME Ele era repetível Eu imaginei assim Porra Tem um filho da puta Espião Da EA No meu canal Porque não tem como Mano Eu falei ontem Falei bastante De... De... Fazer, né Esses investimentos Em informe É... Falei hoje No grupo Então eu pensei Porra Se o cara tá no canal Esse espião Entrou no grupo Só pode Tá me sabotando Esse filho da puta Porque A tendência Com o DME Repetível É que o preço Dos informes Despeque Qual é o problema Não é negociável Primeiramente Segundo É... Não é... Tipo A seleção da semana Ela é muito ruim É muito... Pra mim É uma das piores Desde ó De muito tempo É uma das piores Porque não tem ninguém bom Cara Acho que a EA Ela esperou o pior momento Pra poder mandar esse DME Não sei se foi Intencionalmente Não sei se foi Coincidência Se já tava programado Mas foi muito ruim Ponto, tá É... E aí A gente tem um DME Insano Que vai te dar 10 Fockens 83 Mais 10 Fockens 83 Mais E aí Isso pede o que? Isso pede o que, rapaziada? Pede um informe E pede um elenco 84 Então tipo Mano Tá muito Muito Tipo assim Muito barato Eu acho que falar Muito barato Seria Inocência Da minha parte Eu diria que está Safe Tá safe É Tá safe Porque Tipo A diferença de elenco 83 84 É pequena E aí É 83 Mais Então provavelmente Vai vir 85 Vai vir 86 Eu vi pessoas tirando Até 89 Então tipo Pode ser que dê Uma mitada Uma dica importante Se você fizer esse DME Deixe para abrir Quando iniciar o foot birthday Tá Por falar no foot birthday É Já está praticamente confirmado Que o Neymar Vai estar nesse foot birthday Tá Aí soltou lá Um brasileiro Com 95 Com 95 de ritmo Eu acredito muito Que seja o Neymar Junto com o Neymar A gente vai ter Um outro brasileiro Eu tenho certeza Que a gente vai ter Outro brasileiro Qual brasileiro é esse? Eu acredito muito No Davi Luiz Tá Eu vi Alguns vazamentos Aí Algumas É O pessoal É Criando rumores Né Especulando Especulando Que seria o Davi Luiz Eu acredito muito Pra quê? Pra dar aquela trollada Pra na hora que você Estiver abrindo o pacote lá Pô Neymar É brasileiro Não sei o que Aí não É zagueiro É o Davi Luiz Aí o cara vai até chorar Né mano É isso aí Ah Então Basicamente É isso Vou fechar aqui Foram esses 3 DMEs Que nós tivemos hoje E aí Rapaziada A gente vai analisar Como isso mexe Com o mercado Tá É Eu só listei O que eu tinha lá Pra poder vender Vende praticamente tudo Mas ainda tem muitas coisas Por quê? Porque os DMEs São repetíveis Então se os DMEs São repetíveis Cara A tendência É que amanhã Esteja ainda mais caro É Pode cair Com o foot birthday Tomara que caia Pra gente comprar mais Tomara que caia Pra gente comprar mais Porém Ah Por enquanto A tendência É essa Beleza Objetivos Objetivos Não tem nenhum Objetivo diário Aqui Eu não sei O que aconteceu Não sei se realmente Não mandou Ou se o foot bean Tá O bug bean Tá bugado Não sei É isso Tá E aí a gente começa Fechar as propagandas Aqui Ó Os 83 Eu falei pro pessoal Mano Compre qualquer 83 Após a premiação Por pelo menos 2k Se você pagar 2k Nos 83 Tá muito safe Rapaziada Por quê? O pior 83 Que você comprasse Olha só Ontem Tava por 2.500 Hoje 3.800 Eu acho que esse preço Aqui tá errado Tá Eu tenho certeza Que esse preço Tá errado Beleza É Os 84 Subiram Os 85 Também subiram Tá Não vou te falar Que sim Que subiram Assustadoramente Porque Tipo Tá ali Num patamar Intermediário Beleza Os 86 Os 86 Deu uma subidinha Vamos ver aqui O caça que o carvajal Deu uma subidinha Deu pra pegar hoje Na parte da manhã Por 32 Né Eu acho que na parte da tarde Deu pra vender por Por 36 Mas ainda tipo É aquilo que eu falei Rapaziada Os 30 Os 86 E 85 Não tinha muita margem Pra poder subir E teria que ser um DME Muito foda Tá Como vazou os códigos É Eu acho que o DME De amanhã Ele DME de amanhã Não Perdão É porque vazou Dois códigos Tá Vazou o código De 10 83 Mais E 2 86 Mais Eu acredito Que esses 2 86 Mais Vai pedir um informe E elenco E elenco 85 É o que eu acredito Tá E aí sim Né Aí sim Vai subir Outras cartas Então por isso Eu quero ficar Muito atento Amanhã Nesse mercado louco E ver no que Que a gente consegue É investir Beleza É isso Sobre essas paradas Aí é isso Aí a gente chega aqui Naqueles elencos Que a gente costuma Analisar E tal Eu tenho que abrir Mais duas janelas Ali Eu tenho que abrir Mais uma janela Duas né A gente vai analisar Os icons Que eu falei E a gente vai analisar A seleção da semana Também Tá Vamos lá Começando aqui Os ouro não raro Confesso que o DME Que veio Os DMEs que vieram A não ser ali Os dos grandes confrontos Rapaziada Não foram tão focados Assim Em ouro não raro Tá Mesmo assim Ainda deu pra fazer Uma graninha ali Porque Gabriel Esse Gabriel aqui Deu pra pegar Por 500 coins Durante ali A premiação Vendendo aí Por 750 800 coins Dava pra fazer Uma graninha Tá E assim como Os demais aqui Também Acho que Acredito que amanhã Deve começar Foot Birthday Challenge Então esses Foot Birthday Challenge Aí São DMEs Que focam muito Em ouro não raro Então acredito que A partir dali A gente vai ter Um índice maior De valorização Inigo Martins Ieray Inigo Martins 2,500 2,400 O Tarkowski 1,300 Militão Stones 1,900 Stones começou Caio de preço Natio 2,800 Hermoso 4,200 O pessoal Tá falando Que o Hermoso Vai estar No Foot Birthday Então Chances são Que a carta dele Fique extinta Lazaro Vale a pena Investir É risco É risco Eu não quero Correr esse risco Ou eu quero Correr esse risco Depende de você Beleza? Esse aqui é o Theo Hernandes Theo Hernandes Ali 3,200 E o Bartrake 2,800 Rugando 2,500 Bem valorizadinho Aí Mas Mas Aí a gente tem aqui Caralho mano Caralho O Raul Alpiol Falou que vendeu Por 9,500 Tá 6,500 Tá bom Eu vendi os meus Por 7 Tá Fiquei muito feliz Porque vendi por 7 Renan Lodge Mendy Paguai 3,800 Polarov 2,100 Rudiger Nossa Esse Rudiger Tá daquele jeito Tem 4,500 É O Lucas Hernandes Aqui 3,600 Marcano 2 3,300 Bender 2,300 Gabriel Olha o Gabriel Paulista Aqui ó Fala dele Fala dele aí Agora sim Os 83 Né Os 83 Acho que Na sua Na maioria Aqui Não Tanto Quanto Eu gostaria Quanto Eu esperaria Não Rapaziada Um titi Um titi Que chegou a bater 10k Engraçado Deu até Uma Pequena Queda Né Eu acho Que por causa Desse DMA 83 Mais Acabou Que Sofreram Uma pequena Recuada Ali Tá Eu imaginei Que tivesse Um pouco Mais caro O Mendy Que é outra Carta Que está Muito cotada Para vir No Foot Birthday 12500 Rapaziada Ele só está 12500 Porque ele está Muito cotado Para vir No foot Birthday Só por causa Disso Ele vai vir Cara Chances são Que ele venha Porque Tem um Um francês Lá Um francês Que com 5 Acho que é com 5 de Wickfoot Acho que é isso mesmo Não sei se é 5 de Wickfoot Mas está lá Dentro do jogo Dá para você Olhar lá Marcelo Moutinho Moutinho Fala dele Fala dele 6k Trabo E é isso Rapaziada Eu pretendo Vender as cartas Que eu tenho Ali Eu vou dar uma analisada Mas eu pretendo Vender tudo O que eu tenho Até mesmo Porque já dá para me fazer Um bom lucro Dá para eu liquidar Tudo que eu tenho Ali Dá para me ficar Muito feliz E seguir com A minha vida Beleza Os 84 Começo sempre Pelo Fernamito O Sully Também Tipo Estava mais caro Do que isso Ou estava isso mesmo Acho que estava isso mesmo Não subiu Tanto Assim não Os 85 Thiago Silva Estava 22 Ontem 23 E 500 É aquilo que eu falei Não tem muito mais margem Para poder subir A não ser quando vier Aquele outro DME Com o Garantia 286 Então quando vier Aí eu acho que sobe mais Quando vai vir Muito importante Rapaziada Pode ser que venha amanhã Lázaro Por que pode ser que venha amanhã? Porque a EA Ela tem mandado Junto com o evento DMEs razoáveis Então tipo Pode ser que ela mande Esse DME amanhã Se ela não mandar Irmão vai ser muito bom Para a gente Por que? O mercado vai cair Como um todo Então tipo Se ela não mandar Esse DME Se não vier DMEs tão bons O mercado vai cair Como um todo Porque tem bastante gente Com packs Para poder abrir Tem bastante gente Que vai colocar FIFA Points Então tudo isso Ajuda bastante E aí a gente vai Nos 86 Que tipo Subiu Mas nem tanto Assim também Alguns até caíram Então foi o caso Do Piquet Foi o caso Do Rúmels Então são essas cartichas Com esse preço Digamos Razoáveis Beleza? Se você investiu Em 85 e 86 E tipo Não está satisfeito Com o lucro Eu aconselho Que você espere Aguarde aí Sair esse DME De double 86 Double 86 Eu acho que você Vai ficar muito feliz Com o lucro Agora rapaziada Vamos falar deles Aqui Vamos falar Dos nossos Icons A gente prometeu Que a gente Ia ficar atento Ali aos Icons Eu estou muito Ansioso Com os DMEs De Icons Prime Vamos ver Aqui como que está Ó Caiu Caiu Beleza Caiu É isso Eu tenho alguns Que eu comprei Por 130k Então tipo O Pipo Inzag Aqui Mano Eu acho Que domingo Vai estar Mais barato Ainda Ou amanhã Vai estar Mais barato Ainda Por que? Porque tipo Quem tinha que montar O time Já montou Hoje Depois da premiação Traga Vou comprar Um Icon Bosta Ali Para colocar No meu time Já comprou Hoje Agora A tendência É até domingo É só cair Então a gente Vai continuar De olho Neles Ver se Vale a pena Ou investimento E aí estão duas situações Number one Vou fazer investimento Para ganhar coins Number two Eu vou fazer a compra Dessas cartas Para deixar no meu time Para quando vier O DME de Icon Prime Porra Eu tenho Icon suficiente Para poder fazer DME Do Ronaldo Cascão Do Gullet Da porra toda Tá ligado? Então acho que isso É o melhor Dos mundos E aí Tente optar Por over Um pouco mais alto Então o Filipe Winsag Aqui ó É um dos melhores Né mano Ali ó 87 Aí aqui ó Tem o Char Aqui Tem o Ian Wright Também Então são cartas De over Um pouquinho mais alto Ah O Nakatinha Dá? O Nakatinha Dá O Draup O Laudrup Dá? O Laudrup Dá Mas é 85 Então tem que ficar atento A essas pegadinhas Da vida alheia aí Beleza? Ufa mano Tô cansado Para finalizar Fechar com chave de ouro Aí eu vou mostrar Uma coisa para vocês Que vai valer O seu like Filha da mãe Se você não deixou O like ainda Mano Deixa essa porra Desse like aí Viado Senão eu vou dar Vou dar tapa No você irmão Ó O que pegou rapaziada? Ontem Eu falei Vamos ficar atentos A cartas Em forme Já tá muito manjado Mano Esse é um trade Muito manjado Eu achei que a EA Ia dar uma puta De uma sabotada Nesse trade hoje Na hora que eu vi Garantia em forme Eu Puta merda Ferrou tudo Só que graças a Deus Não é negociável E graças a Deus Não tem ninguém Que presta Nessa seleção da semana Ô seleção da semana Lixo Horrorosa Só serve Para ganhar Coins mesmo Graças a Deus Obrigado EA Foi sensacional Foi sensacional E aí rapaziada Eu vou falar O que eu investi Tem um tal De Romo Tem um tal De Romo O tal de Romo Tá aqui O tal do Romo Tá aqui O tal do Romo O tal do Romo É Ele 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 Deu para comprar Por 20k 20k E eu comprei Mais de um milhão Só em Romo Na verdade Eu tentei comprar Um milhão e meio Mas eu não consegui A rapaziada Cobriu o meu lance Assim que saiu Aqueles códigos Vazados lá Tava dando Para pegar ele Por 18 mil E tal Mas a rapaziada Começou a cobrir os lances Eu meti 20k Falei tá Se eu não vender agora Depois vende Mano Tá aí o resultado 10k Em cada carta 10k Em cada carta Pensa se eu estou feliz Pensa se eu estou feliz E a mesma coisa Aí tipo Não a mesma coisa Né rapaziada Mas tipo Esse maluco aqui Ó O Tare O Tare Aqui ó Também Deu para pegar Por 18 Por 20 O Tare O Romo Deu para pegar Por esse preço Os demais E aí É uma malandragem Tá É uma malandragem Que eu utilizo Esse montipo aqui Também deu para pegar Por 18 Mas o over dele É muito baixo Cara Eu achei o over dele Muito baixo Não quis arriscar Tem uma coisa Que eu sempre utilizo E ó Eu deixei para falar agora Porque eu sei Que pouca gente Chega no final do vídeo Beleza Então Se você chegou No final do vídeo Digita Sim mano Eu Digita Eu Que eu vou deixar Um like E um coraçãozinho Lá no seu comentário Porque eu sei Que você chegou Até o final Doidão É Pouca gente Faz trade Calculando Margem de lucro Então tipo Eu poderia ter comprado O Bumfor Por 36 Poderia Eu poderia ter comprado O goleirão Goleirão Eu poderia ter comprado Esse goleirão aqui Por 38 36 Eu acho que Até 30 Eu vou abrir ele aqui Tá Vou abrir ele aqui Vou abrir ele aqui Também Poderia Poderia Só que Aí Eu vou vender Eu vou vender agora E aí a minha margem de lucro Ela vai no que Tá O Romo Eu comprei O Romo Eu comprei Por 20 Visando Vender ele Por no máximo 30 Já tá 31 Eu acho Que ele sobe Mais Eu acho Que amanhã Ele dá uma subidinha E depois Cai Por que Que vai cair Porque vai ter Muita gente Abrindo o pé Aqui durante O foot birthday Ele pode Voltar a subir E vai subir Com certeza Com outros DMEs Mas aí é uma outra História É papo Pra outro vídeo Tá Vamos lá É Ó o Romo Aqui Vamos lá Mano Eu comprei o Romo Era tipo 10 da manhã Vai Era bem cedinho Será que pegou Aqui Será que tem Aqui Não sei Né mano Parece que não tem Cara Não tem Mano Dia 25 4 e 14 Aí a rapaziada Pagando 37 Nele Mano Rapaziada Pagando 37 Ó 37 35 35 35 Mano Do céu Rapaziada Tava pagando Muito caro Aí tá vendo Aí depois Baixou o hype Então Agora Como tem pouca gente Jogando Principalmente na Europa Onde é o mercado Do FIFA É Então Acredito que amanhã Ele deve voltar A bater aí 33 34 Maior preço Que ele foi vendida Vendido 40 pau É Menor preço Porque essa base Aqui tá rapaziada Menor preço aqui 25 Será que a gente consegue Ver de uma outra forma Será que dá pra ver Ontem Ah Não dá né mano Só tem Só tem de ontem Só captou de ontem 27 27k Tá Eu vou ter que mostrar pra vocês No console Só que quando eu for vender ele Tá Agora não vai dar Acho que é a mesma coisa Aqui ó O Boniodo Aqui Boniodo Ontem Aqui ó Boniodo ontem 38 Então tipo No Boniodo Se eu tivesse comprado ele Hoje mano Eu acredito que ele bateu aí Eu acredito que ele bateu aí 35 Vamos colocar na melhor das hipóteses 35 Na melhor das hipóteses Aqui tá falando 38 Tá Mas isso daqui mano Calcula Tipo Será que tem algum filtro aqui O full screen Data Que merda Cara Acho que não tem outro filtro aqui Né Eu queria tipo Pegar de ontem Fraga Pegar o preço que ele tava Não O preço que ele tava hoje de manhã Seria melhor Mas eu acho que não tem Cara É Não tem Tá Mas eu acredito que deu pra pegar ele por 35 36 Tipo Não deu os 10k Então tipo Eu teria que ter gasto mais grana pra comprar ele E eu não teria tido os 10k de lucro em cada carta Entende o que eu tô querendo dizer? Então isso é importante de você analisar Margem de lucro Quando você tá fazendo trade É importante analisar margem de lucro Beleza? Então é isso Vamos fechar aqui É a mesma, né? Ah não Tem mais um aqui O Boniodor Não O Bonfart O Bonfart Era o outro Esse que é o Bonfart Praticamente a mesma coisa Menor preço 40 Maior preço 50 GG, né? Vai dar pra fazer uma grana aí Com essas cartinhas Rapaziada É isso, tá? É Hoje não tem Hoje não tem desafios Com dicas Não tem, rapaziada Se você deixar o like Se você comentar Eu sei que é porque você curte O nosso trabalho realmente Não é interessado Em nenhuma recompensa Amanhã A gente vai continuar analisando o mercado Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp Vou colocar lá no grupo do WhatsApp Agora Deixa eu mostrar pra você Uma pegadinha Uma pegadinha Que é o seguinte Eu tô ficando ruim Eu tô ficando ruim Por que que eu tô ficando ruim, rapaziada? Porra Criamos aqui 400k de boas Muita carta aqui Mais um Show de bola Por que, rapaziada? Nós criamos o grupo Pra poder ajudar a rapaziada Só que a rapaziada não quer ajudar, mano Somando todos Os quatro grupos Nós devemos ter Mais ou menos Uma 700 pessoas E o último vídeo Que eu postei Será que tá no meu canal? Será que eu posso entrar aqui? É porque a gente tem vários canais, mano Então acaba que Às vezes a gente não pode ficar Não pode ficar mostrando, tá ligado? Mas tá no meu canal aqui Ó, o último vídeo que eu postei Tem 466 visualizações Tipo, é bem pouquinho Suba 99 likes Tá bom O número de likes Tá bom E tem 88 comentários Tá, 88 comentários Não é um número ruim, mano É um número bom Só que o que que eu gostaria? Eu gostaria que a galera Interagisse mais Que a galera ajudasse mais Beleza? Então O desafio de hoje, doidão É diferente Se Se Presta atenção que eu vou fazer maldade Se não, né? Quando? Quando? Quando o Esse vídeo que eu tô postando Esse vídeo que você tá assistindo Ele bater 50 Não, 50 não 100 100 comentários Quando ele bater 100 comentários Eu desbloqueio os grupos Eu deixo pra resenha Fechou? GG Tamo junto, é nóis? É isso então, rapaziada Vou postar lá pra vocês Ah, Lázaro, não deu 100 comentários Mano, vai ficar bloqueado aí Até o resto da vida, tá? E aí Eu vou começar a criar Um outro grupo Tá? Um grupo bem seleto Daquelas pessoas Que tem condições Porque eu sei que nem todo mundo Tem condições Tem tempo pra poder ficar É... Eu ia falar uma bobeira aqui Não Mas tem tempo pra poder ficar Jogando o joguinho É... Mas tem uma rapaziada Que tem tempo Tanto que todo dia A gente troca ideia no privado E todo dia a rapaziada Me manda mensagem Que Lázaro, ó, cara É isso aqui E aquilo ali Toda vez que eu coloco o desafio Mano, tem um... Pelo menos uns 20 Todo dia é sagrado Teve um ontem, mano Eu não vou lembrar o nome dele Cara, muito gente boa Falou assim, mano Eu não preciso das dicas Não me manda as dicas Porque eu não preciso Mas eu deixei o like E comentei Só pra fortalecer Porra, mano Olha o nível do cara Mas infelizmente Tem muita gente Que não... Não enxerga dessa forma Pô, o grupo é gratuito Rapaziada lucra pra caramba Então eu espero aí Uma retribuição de vocês Tamo combinado? 100 comentários Like aí, mano Tem que deixar o like também Vamos colocar 100 comentários E 100 likes Beleza? Aí eu libero o grupo Pra vocês fazerem resenhas Não chegou? Ih, vai ficar aí O resto da vida Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço Tchau Fui